Olá, meu nome é Patrícia e eu venho aqui dar meu depoimento do fundo do meu coração porque realmente mudou realmente a minha vida. Não só aquelas coisas que a gente sempre sonha, carro, casa, apartamento, não. É em tudo, é a qualidade de vida, é um crescimento sensacional. É um curso onde a Elaine simplesmente doa o seu coração. Durante o curso, quando a Elaine fala, façam, é mágico, a gente fala, hum, será? E aí eu fazia, fiz e faço e é mágico. Eu recomendo para qualquer pessoa, Elaine é um ser iluminado que está aqui. E eu agradeço cada segundo por eu ter tido a oportunidade de saber quem é Elaine Orives. E aí